Música Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, estamos iniciando mais um programa a voz, a tradição. Programa esse que queremos em primeira mão homenagear as mamães no próximo domingo, dia das mães. E nós trouxemos em especial para homenagear todas as mamães do Brasil, do Rio Grande do Sul e do mundo inteiro, eles, Aventuras da Terra Gaúcha. Música Vamos cantar as histórias do Rio Grande, vamos cantar e mostrar para nós. As aventuras da nossa terra gaúcha, discute bem que você vai aprender. Vamos cantar as histórias do Rio Grande, vamos cantar e mostrar para vocês. As aventuras da nossa terra gaúcha, discute bem que você vai aprender. Então agora faça silêncio e preste muita atenção. Mas como é bonito cantar o nosso Rio Grande, Tchê. É verdade, compadre Maninho Pinheiro. E agora nós vamos falar sobre a palavra tradição. Criançada, vocês sabem o que quer dizer a palavra tradição? Não. Quem quer saber o que é tradição? A partir de agora, ouça com muita atenção. Tradição, tradição, é o que você passa geração a geração. Tradição, tradição, é o que você passa geração a geração. A tradição é a transmissão dos costumes, comportamentos, crenças e lendas que fazem a história de um povo. E passam a fazer parte da nossa cultura, Tchê. Mas que bonito, Maninho! Veio do vão, passou pro pai, passou pro filho e sabe lá pra onde vai. Veio do vão, passou pro pai, passou pro filho e sabe lá pra onde vai. Tradição, tradição, é o que você passa geração a geração. Tradição, tradição, é o que você passa geração a geração. Muito bonito, Tchê. Que bonito. E agora vamos falar de um dos mais tradicionais costumes do povo gaúcho. Diz aí, Maninho. Mas é o Chimarrão, meu querido. Não, Chimarrão. Vamos cantar no Chimarrão. E é o Mugiu do Chimarrão. É tradição, no meu rincão. Vamos tomar Chimarrão. É tradição, no meu rincão. Vamos tomar Chimarrão. Passa a cuia, passa a cuia. Passando de mão em mão. Passa a cuia, passa a cuia. Vamos tomar Chimarrão. O Chimarrão é um chá. O chá da erva mate. Se toma na cuia. E o que é cuia? Cuia é uma espécie de copo onde a gente coloca a bomba. A bomba é como uma espécie de canudinho por onde a gente toma o chá. Passa a cuia, passa a cuia. Passando de mão em mão. Passa a cuia, passa a cuia. Vamos tomar Chimarrão. Vamos tomar Chimarrão. Chimarrão com a erva varão, né? Então, vamos tomar um Chimarrão. Eu já passo o Chimarrão aqui para o Erlon Péricles. Senhoras e senhores, esse é Aventuras da Terra Gaúcha. Com esse grupo maravilhoso. Isso é um projeto do Erlon Péricles e do Maninho Pinheiro. E apresentado por esses componentes que te acompanham. Erlon, parabéns por essa tua nova, novo projeto, que eu já sei que é um sucesso consagrado. Quando eu soube que vocês viriam o meu programa, eu fiquei muito feliz de poder levar o nosso telespectador. Muito obrigado. Um abraço especial a ti e aos teus telespectadores, né? Pessoal que seguidamente assistem o teu programa. A gente também não é diferente. E trazendo essa novidade, né? Com essa turma maravilhosa, né? Essa gente aí, Erlon Péricles, que participa ativamente da cultura gaúcha, né? Desde pequeno, né? Como a gente tem esse casal, que daqui a pouco vou apresentar aí, de cantores maravilhosos. Músicos que estão comigo na estrada há muito tempo. E meu compadre, Maninho Pinheiro, que é um grande amigo de longa data lá da Querência de Santa Maria. Que tem toda uma experiência já também em espetáculos infantis. Então, eu, ele, juntamente com o Binho Pires, que é meu irmão. Que fizemos todas as letras, as músicas e estamos apresentando aí. Tem também os bonecos, né, tio? Tem esses encartes maravilhosos aqui, que tem esse CD aqui com todas essas músicas. Mais esse encarte aqui para a criançada poder pintar. Erlon, parabéns por esse projeto. Segundo eu tenho conhecimento, é o primeiro projeto que eu vejo na linha infantil da nossa tradição gaúcha. Porque tu sabe que, né, Maninho, a gente está comentado sobre isso, né? Tu pode falar um pouco sobre isso aí, eu acho. Esse projeto a gente vem trabalhando já há algum tempo, né? E era uma necessidade, uma carência que a gente sentia, vivenciando dentro dos próprios CTGs, de dar uma sequência, assim, uma iniciação da nossa cultura para as crianças, né? Que estão distantes um pouco, até pelas mídias, dos telefones, dos computadores, às vezes se perde um pouco da nossa essência da cultura. E a gente, com esse trabalho, quer resgatar um pouco as histórias, as lendas, a nossa cultura com os trabalhos que a gente tem feito, pô, de poesias do Bíris, né? E do nosso querido Erlon Pérez, meu compadre. E por intermédio da música, vocês vão cativando a criançada a conhecer a nossa cultura. Melhor que estar abrindo um livro e ter que estar estudando ali assiduamente. Exatamente, a gente nota que hoje em dia, principalmente em função de todos os recursos da internet e no que se transformou a comunicação no mundo, né? Eu acho que hoje em dia a gente falar diretamente para as crianças, né? A, claro que a importância de um livro, a importância da leitura, isso aí nunca deve ser esquecido. Mas, num primeiro momento, a criança ter um interesse pela cultura gaúcha através de um espetáculo visual, eu acredito que seja mais interessante. Então, a gente buscou, com este projeto, né? Nós também temos, além da música, um pouco do teatro junto, né? Hoje não está aqui conosco, mas temos a atriz Larissa Gonzalez, que interpreta a prof, né? A prof bem gaúcha, que tem uma música, né? Para as professoras. Porque esse é um espetáculo que a gente está querendo levar para as escolas, para as secretarias de educação, além dos centros de tradições, além dos espaços que já têm a cultura gaúcha, como o seu norte, a gente poder apresentar para as crianças que não têm muita intimidade, né? Principalmente nos colégios, né? Em Porto Alegre a gente fez, foi um sucesso total no colégio, onde um dos integrantes estuda. Então, essas coisas a gente tem um cuidado grande para deixar uma marca, né? Desde o figurino já foi feito pensando nisso, os bonecos, que daqui a pouco vão ter as suas músicas, vão ter as suas intervenções. E tem elementos no cenário, né? Temos o laço, temos o chimarrão, nosso chimarrão é cenográfico, mas exatamente para mostrar o tamanho que é a cultura do Rio Grande. E por aí vai, né? Que maravilha. Elon, e o que te levou a ter essa ideia? E como é que tu iniciou? Bom, eu vou ter a ideia, eu quero lançar para as crianças, quero mostrar para as crianças, ver a parte teatral. E como é que tu começou? Olha só, o mote... Ou vocês começaram? Porque o projeto são de vocês dois, né? O mote foi a minha sobrinha, Gabriela, que é filha do Binho Pires, o cara que fez as letras, meu irmão. Ela foi fazer um concurso no CTG, lá em São Luís Gonzaga, no CTG, Carlos Bastos do Prato, ela era pequenininha, tinha 3, 4 anos, para Prendinha Mirim. E precisava de uma poesia, né? Para declamar durante o concurso. Então, o Binho escreveu algumas linhazinhas, a poesia do Quero Quero, que tinha 3 versinhos, a poesia da Prendinha, coisa, e me mostrou, olha o que a Gabriela vai declamar, né? Porque ela era muito pequenininha para decorar, era difícil, né? De criança, né? Aí eu tive, assim, como se diz, uma luz, né? Uma ideia de, bom, mas isso aqui a gente pode aumentar para outras coisas e fazer uma coisa adicionada para as crianças, né? Aí já tinha a letra do chimarrão, aí começamos a criar. Eu e o Maninho, a questão de 4, 5 anos atrás, fomos tirar um final de semana as missões, lá na Velha Laranja Zeta, onde mora o meu irmão, interior da São Luís Gonzaga, e aí tivemos, como se diz, um final de semana, criamos essas 18 canções que estão presentes aí no CD. Em um final de semana? É. A gente já tinha, sim, uma coisa, tinha ideias. Uma coisa importante que você diga é que todos os ritmos também são baseados nos ritmos aculturados no Rio Grande do Sul, né? Todos os ritmos do CD são dançados nos bailes, né? Tem o bugio, como a gente já tocou aqui, tem a vaneira, a milonga, o tiamamé. Então, é um projeto que tem, assim, além da cultura gaúcha, os ritmos gaúchos, a indumentária gaúcha, e valorizando, principalmente, todo esse universo voltado para a criança. Então, assim que surgiu essa ideia e por aí foi. Aí temos algumas coisas que a gente fez, assim, direcionado para o calendário escolar, né? Como temos, assim, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, tem o Coelho Gaúcho da Páscoa, que é uma música que está aí. Tudo aqui no CD. Está aí o Natal Gaúcho, tem a Semana Farroupilha, né, Maninho? Em homenagem às mães e aos pais. Isso. Então, a gente procurou adequar para as professoras poderem trabalhar isso aí também durante o ano todo, né? O CD ser a trilha sonora gaúcha das professoras que estão ensinando a cultura gaúcha para os pequenos. Que espetáculo! Estamos maravilhados e tenho certeza que o nosso telespectador que participa toda segunda-feira da nossa roda de mate, no programa Voz da Tradição, vai ficar mais deslumbrado ainda. Vamos apresentar mais uma parte? Mais uma. Vamos fazer a canção da água, Maninho? Vamos! A canção da água que fala um pouco da preservação ecológica. Do meio ambiente, né? Vamos lá, então. Então, roncou a cuia, Cássio Castilhos. Roncou a cuia. Ah, que barbaridade. Não tem mais água, Cê? Ainda temos, Cê. Mas precisamos preservá-la. Então vamos embora com a música. É o choque da preservação, Maninho. Vamos cuidar da água, Cê. Não gasta a água, Cê. Não gasta a água, Cê. Não gasta a água, vamos economizar. Não gasta a água, Cê. Não gasta a água, Cê. Não gasta a água, porque não pode voltar. Não gasta a água, Cê. Não gasta a água, Cê. Não gasta a água, vamos economizar. Não gasta a água, Cê. Não gasta água, tchê Não gasta água porque não pode faltar Água pra lavar roupa Água pro chimarrão Água pra escovar os dentes, gurizada E tem água pro feijão Fecha bem a toleira e lava bem a mão Evite o desperdício E a poluição Não gasta água, tchê Não gasta água, tchê Não gasta água, vamos economizar Não gasta água, tchê Não gasta água, tchê Não gasta água porque não pode faltar Mais uma vez Não gasta água, tchê Não gasta água, tchê Não gasta água, vamos economizar Não gasta água, tchê Não gasta água, tchê E tu sabe, Eloneta, que a canção do Quero Quero é uma homenagem a nossa ave símbolo do Rio Grande do Sul. E ganhou uma interpretação especialíssima na voz desse rapazinho que eu vou apresentar agora. Maninho, tu apresenta que tu é mais amigo dele, nosso grande, nosso pequeno grande cantor Cássio Castilhos vai apresentar a nossa ave símbolo, o Quero Quero Che. Vamos, a canção do Quero Quero. O que é, o que é, o que é? O que é que eu quero, quero, tanto quer? O que é, o que é, o que é? O que é que eu quero, quero, tanto quer? Quero, 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 quero. Lá se vai o bicho repetindo o mesmo lero. Quero, 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 quero. Lá se vai o bicho repetindo o mesmo lero. Quero, 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 vou abaixo e assustou a gaúchinha. Quero, 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 quero. Lá se vai o bicho repetindo o mesmo lero Lá se vai o bicho repetindo o mesmo lero Dê cuida, guria Acorde, mamãe, vamos embora daqui Dê cuida, guria Dê cuida, guria Acorde, mamãe, vamos embora daqui Quero, 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 quero Lá se vai o bicho repetindo o mesmo lero Quero, 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 quero Lá se vai o bicho repetindo o mesmo lero Lá se vai o bicho repetindo o mesmo lero Lá se vai o bicho repetindo o mesmo lero Senhoras e senhores, o programa Voz da Tradição de hoje está trazendo para os senhores Aventuras da Terra Gaúcha com esse belo elenco, não vou falar nem talentos artistas, esse belo elenco que o Erlon Pelix e o Maninho Pinheiro traz para nós. Vou passar o chimarrão lá para frente, vou gastar um pouquinho de água, tá? Claro, o chimarrão pode, né? O chimarrão tem problema O chimarrão pode, então está certo Então está certo Erlon, por onde é que já andou esse teatro, esse show, essa maravilha no Estado? Por onde é que já levou esse show? Então, nós tivemos a estreia no mês de março, que este é um projeto apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura Nós tivemos, né? A graça de receber aí pelo Governo do Estado a oportunidade, né? De captar recursos e fazer Então foi feito mil cópias desse CD, que a gente está distribuindo gratuitamente aí E começou em Santo Ângelo, né? Santo Ângelo Que é a cidade que nos deu um suporte, assim, tinha um patrocinador lá também para começarmos Depois cruzamos por São Luiz Gonzaga, num CTG lá, foi feito o CTG do meu irmão, do Guinho Pires, que é a terra dele, né? Então ele proporcionou para nós estarmos lá Depois o Colégio Rainha do Brasil, em Porto Alegre, recebeu, onde o Cássio estuda Estivemos lá fazendo o espetáculo Depois a cidade, onde reside o meu querido Maninho, né? Teatro 13 de Maio, na cidade de Santa Maria, né? Com apoio lá local, a gente fez lá o espetáculo E encerramos na cidade de Erechim, né? Já no mês de abril, daí, cantando lá no CTG Calpão Campeiro, né? Então foram as cinco cidades contempladas, né? Através do patrocínio Por enquanto, né, Tito? Isso! A gente já tem algumas apresentações marcadas aí Estaremos retornando a Santa Maria daqui uns dias e também fazendo outras cidades que a gente está, como se diz, começando a venda do projeto agora mesmo, né? Correndo atrás de apoio Temos aí, acho que um apelo bom para as prefeituras, secretarias de cultura, né? Que é um projeto que a gente pode levar, é um projeto que a gente pode fazer durante o dia, né? De manhã, para as escolas O nosso interesse é estar nas escolas, né, Maninho? Feiras de livro A prioridade, então, são as escolas São atingir um público O público-alvo, digamos assim, é de 5 a 12 anos, né? 5 a 12 anos E é o primeiro contato que a criança tem com a cultura gaúcha Tu pode ver pelas músicas, né? Sem dúvida São músicas simples, de refrão fácil, que já tem um certo apelo diretamente às crianças, né? E a criança, ela vai começar a decorar e começa a... Exato, já tem uma iniciação, né? Iniciação na nossa cultura, nas nossas histórias, nas nossas lendas, né? E fica assim já o convite para as prefeituras, para as escolas, né? Para as feiras de livros que estão surgindo Agora a gente vai à Santa Maria, na Feira do Livro É para que oportunizem, né? Que as crianças e a população de conhecer esse trabalho que a gente tem feito Com tanto carinho, tanto amor, né? Para a gente levar para as cidades O convite... O nosso trabalho, ele já está no Facebook, né? Aventuras da Terra Gaúcha, né? Ali tem vídeos de apresentações que a gente fez Estamos começando agora, daqui uns dias já vai estar Bem movimentado o canal do YouTube também, né? E a gente vai disponibilizar as canções online, né? Para o pessoal escutar e tal E principalmente, né, Maninho? A gente lembrar que o projeto, ele está, como se diz Começando e está andando Então, custos não é problema, né? A gente sempre adequou O negócio é fazer, oportunizar, né? Oportunizar o nosso trabalho A nossa TV tradição é a cultura gaúcha para todo mundo ver Aí o pessoal lá fora do Estado Bah, mas eu tenho que trazer isso aqui Porque a gente sabe que tem CTG pelo mundo lá fora, né? E temos uma audiência boa lá fora também Coisa boa Qual é o contato? Eu quero levar Aventuras da Terra Gaúcha para o meu CTG Para o meu bairro Vai fazer um convênio com a prefeitura Vai rodar naquele CTG Como é que eu faço isso? Podemos deixar uma mensagem em box, né? Através do nosso Facebook Aventuras da Terra Gaúcha Ou diretamente comigo no telefone 051-9969-2410 Não ouvi, não ouvi, não ouvi direito 519-9969-2410 Estaremos com alegria Poder levar esse projeto E com certeza, depois de ir ao ar o nosso programa Vai ficar, o pessoal vai ficar encantado E vai querer levar Porque eu repito o que eu falei no início É um projeto novo e vocês estão de parabéns Nós estamos de parabéns Por vocês terem essa ideia Que maravilha Maravilhosa, assim Uma ideia É a cultura gaúcha E uma coisa que me chamou a atenção Em cada canção de vocês Vocês chamam a atenção das crianças Vocês ensinam a cultura gaúcha E chamam a atenção Perfeito Do que é a cuia Do que é o chimarrão Explicam Isso, isso Vamos cuidar da água Então vocês têm uma preocupação toda De ensinamento às crianças É totalmente pedagógico o trabalho Isso aí foi, inclusive Até nós chegarmos nesse resultado Foi um monte de conversas A gente teve uma Consultas, inclusive Uma busca, assim, né Com pessoas que têm conhecimento na área Na pedagógica, educacional Para a gente ter um formato, assim Que esteja fácil de assimilação E de contato De a gente levar uma primeira informação Porque é uma porta que se abre Para o conhecimento Vamos buscar depois o conhecimento Nas escolas, as professoras, né E os pais também E nos próprios CTGs O pessoal fazia umas reuniões Com o pessoal Para mostrar o que é o chimarrão Qual é a origem do chimarrão O quero-quero Então, as nossas músicas O nosso projeto Vem com o intuito De a gente dar esse primeiro passo De dar esse Abrir essa janela De encaminhar Para essa busca de conhecimento De aprendizagem Da nossa cultura Me diz uma coisa, Arlon Pérez Agora, em setembro Temos nossos festejos Já sei que o Arlon Pérez já está contratado Para tocar nos festejos do Farroupilho O Arlon Pérez é um tradicionalista Que não Desde que eu estou apresentando Eu apresento o Arlon Pérez Nos festejos do Farroupilho É verdade Esse projeto não vai estar lá? Olha, nós temos Ou ainda não foram cogitados? É, já agraciamos o nosso presidente Com um CD E estamos marcando uma reunião Para ver se podemos Viabilizar alguma coisa Junto ao Acampamento Farroupilho Aqui em Porto Alegre E por qualquer acampamento do Farroupilho Que o pessoal solicita Exatamente Eles vão fazer um show em Porto Alegre E tem os outros acampamentos Dia 20 estaremos em Porto Alegre Então já, de repente, durante a tarde A gente faz alguma coisa Tudo é possível Uniútil ou agradável Acredito que Nós Pegando a estrada aqui agora Vai começar a tocar Vai começar Eu tenho certeza disso E vou dizer aos senhores assim A gente vai fazer O possível e o impossível Para que esse show Seja apresentado Nos festejos do Farroupilho E de repente durante a tarde Que é onde a criançada Claro, exatamente Depois o Arunper Encerra o show Como sempre No dia 20 de setembro Nós estamos fazendo assim A tarde para as crianças A noite para os adultos E se precisar O domingueira Para os terceira idade A gente também faz Ah, que maravilha O importante é levar esse show Para muitos públicos Vamos falar das lendas gaúchas Mais uma parte Vamos lá O que tu acha? O que tu acha, Manu? Cuidado, hein? O que cobra é essa? Tu sabe falar alguma coisa Sobre as lendas gaúchas, Manu? Você sabe o que é lenda? Eu? Lenda é uma história inventada Que passa de geração A geração também Então vamos cantar a história Da lenda da Boitatá Uma lenda muito conhecida No Rio Grande A lenda de uma cobra grande Que come os olhos das pessoas Que é barra Choveu, choveu, choveu No Rio Grande É meu Deus Choveu, choveu, choveu No Rio Grande É meu Deus Boitatá que come olho Lá no alto se escondeu Boitatá que come olho Lá no alto se escondeu Secou, secou, secou O Rio Grande É meu Deus Secou, secou, secou O Rio Grande É meu Deus Boitatá que come olho Lá no seu galho desceu Boitatá que come olho Lá no seu galho desceu Boitatá que come olho Comeu Comeu, comeu, comeu Abre o olho Fecha o olho Cada um que cuida o seu Abre o olho Fecha o olho Cada um que cuida o seu Abre o olho Fecha o olho Cada um que cuida o seu Abre o olho Sai pra lá, Moitata! Sai pra lá! Sai pra lá, Moitata! Vamos descansar, Moitata! Tiago, nós não temos uma homenagem especial pra fazer? Nós temos uma homenagem especial pra fazer ao nosso Dia das Mães, que tá chegando por aí! Ah, é no próximo domingo! Próximo domingo, então! E quem vai cantar esta homenagem para o Dia das Mães? Vou deixar contigo pra anunciar, Manilinho. Nossa querida, Manu! Manuela Martins vai fazer uma linda homenagem para as mamães! Vamos? Vamos! Viva o Dia das Mães! Salvas Aventuras da Terra Gaúcha! A voz da tradição! Mãe Gaúcha, Mãe Amada, Mãe Gaúcha, Mãe Gaúcha, Mãe Gaúcha, Mãe Amada, Mora no meu coração Mãe gaúcha, preocupada Me ajuda a fazer a lição Mãe gaúcha, protetora Educando com amor Sempre dando com carinho Um conselho de valor Mãe gaúcha, protetora Educando com amor Sempre dando com carinho Um conselho de valor Manuela Martins, que maravilha! Homenagem para as mamães! Erva mate e chás barão O verdadeiro sabor do chimarrão A erva mate barão A preferida do chimarrão E nos corações dos gaúchos Um grande abraço ao dia das mamães Homenagem das aventuras da terra gaúcha É isso aí Que maravilha! É muito bom poder trazer ao nosso espectador Esse show maravilhoso Que é aventuras da terra gaúcha Eu se tivesse do lado de lá das câmeras Eu ligaria para o telefone do Erlo e contrataria para os festejos farroupilha Porque vai estar lotado nos festejos farroupilha Eu tenho certeza Que maravilha! E os acampamentos, os CTGs não vão deixar de levar esse show maravilhoso Muito obrigado! Eu queria perguntar Vocês estão preparados? A agenda de vocês para o... Errol Pérez, por exemplo, um artista consagrado Uma agenda, tem mais aparelho, tem mais não sei o que E aí, Errol? Como é que vai conciliar com isso? Quem chegar primeiro leva, né? Gostei da resposta Quem chegar primeiro leva Graças a Deus Graças a Deus A gente tem já alguns pedidos surgindo O pessoal querendo principalmente fazer as aventuras à tarde e o meu show à noite O que é o show à noite? Isso já tem algumas dobradinhas que a gente está organizando Muito bom, muito bom Mas é lógico que a agenda ainda está sendo completada, né? E ao longo do ano a gente vai adequando, né? Mas é aquela coisa, quem liga primeiro, quem fecha primeiro Claro, sem dúvida nenhuma Tem a preferência Eu queria fazer uma menção especial e um carinho a essa dupla de músicos, né? Sem dúvida Que gravaram no CD Aventuras da Terra Gaúcha Junto com outros colegas Mas eles que estão responsáveis pela parte musical agora Ajudando na divulgação, né? Nas principais shows que a gente vai fazer São os Ficha 1, como a gente diz, né? Tá certo Lá, no violão, o Guilherme Castilhos, que é irmão do Cássio Que já toca comigo já há dois anos, né? Também vem das invernadas artísticas, dos festivais de música Então conhece bem esse universo, né? Das Aventuras da Terra Gaúcha E este missioneiro que já toca comigo há mais de dez anos Grande figura lá na capital das missões Tiago Quadros, na Gaita Botoneira Que é o gaiteiro oficial das Aventuras da Terra Gaúcha também, né? E esse convívio com essa gurizada está cada vez melhor A gente viaja fazendo brincadeiras, né? Temos o apoio aí do pessoal de casa também A dona Carla Martins Mãe da... Empresária Empresária Mãe da Manu, que sempre nos acompanha, né? A dona Neuza, que é a avó do Cássio e do Guilherme Então as Aventuras é realmente um retrato da família gaúcha, né? Como um todo, né? A gente que vem de CTG sabe bem dessa lida, né? Árgula Essa coisa de carinho, de respeito que a tradição gaúcha tem Essa coisa que a gente prega, que é os valores da família Os valores da cultura gaúcha O Maninho também vem de invernada artística, assim como eu Então, quando a gente se juntou, parece que deu a liga, né? A gente custou pra chegar nessas duas feras que cantam aqui, que nos ajudam Mas através da amizade, né? Amizade do Guilherme, né? Que me trouxe o Cássio aí pra cantar junto E o Cássio trouxe a Manuela Eu ia te perguntar como é que chegou aqueles dois talentos Eu já conhecia como é que chegou os dois O Cássio é também cantor de festivais Sim, sim, sim Tem alguns grupos aí que já passou por outras formações, né? Tem o Masquetal, que eu sei que eles estão trazendo aí canções, né? Enfim, é por aí, né? Sabe, Arlon, que eu tenho falado em quase todos os programas A surpresa agradável que eu tenho tido aqui no programa Voz da Tradição Três anos o programa está no ar Esses jovens talentos Eu fico maravilhado com a nossa música mirim, ou juvenil Que se apresenta aqui Porque a gente sempre sabe que lá naquelas caixas de som Bota um monte de som alto, todo mundo canta, né? Não menosprezando ninguém Lá é fácil, porque tu regula e tal Aqui não Aqui é um estúdio É quase acústico E eu ouço direto aqui Surpresas são maravilhosas Eu quero ver daqui uns 5, 6 anos essa gurizada toda adulta O sucesso que vai fazer Mula fora E já que falamos em Semana Farropilha Não podemos deixar de cantar a canção da Semana Farropilha, né, Maninho? Vamos ouvir, então Vamos ouvir E é uma homenagem à maior festa de todos os gaúchos É isso aí, Maninho? É a Semana Farropilha É a Semana Farropilha Vamos, gurizada Vamos! É a maneira gaúcha das aventuras Vinte de setembro O desfile em Franca Praça Mostra coisas do rincão Tem cavalo Tem cavalo Tem bandeira Passa prenda Passa pião Eu também vou desfilar Vou ligar toda a família Também vou passar na praça Também vou passar na praça Na Semana Farropilha Trançolaço Trançolaço Quantos metros? Não me lembro Trançolaço Trançolaço Neste 20 de setembro Trançolaço, Maninho Trançolaço Quantos metros? Não me lembro Trançolaço Trançolaço Neste 20 de setembro Estou escondendo Estou escondendo Aventuras da Terra Gaúcha Aventuras da Terra Gaúcha Mas tu tem participação no CD da Xana, do Cristiano, dessa turma toda? É, tem algumas participações especiais aqui Temos a Xana Miller, que é a nossa querida, eterna primeira prenda O Cristiano quer ver, do nosso gaúcho coração O Gabriel Selvagem, que é um grande violonista, mora no Rio de Janeiro hoje em dia Mas é um parceiro nosso, já tocou comigo Ele canta o Coelho Gaúcho da Páscoa A Gisele Guimarães, que é a esposa do meu querido Maninho Professora também, né? Missioneira Missioneira que é eu O Gregório Borges, que é filho do Luiz Carlos Borges Que é meu afilhado Tinha há quatro anos quando gravou Então quem ouviu o CD vai ver uma voz bem infantil É do Gregório Borges A primeira participação em gravação dele Luiz Carlos Borges, que é o nosso papai Noel Gaúcho E o Zelito Zelito Ramos, ali de Santo Antônio da Patrulha Um artista gaúcho também Tocando a sua rabeca Participou na Canção da Água Cantou um pedacinho Então é por aí que vai as participações especiais E teve, além disso, Guilherme Goulart Que também fez alguma participação na acordeona E teve a participação do querido amigo Que eu gostaria que tu falasse lá de Santa Maria, né, Maninho? Nas percussões Nosso querido Até eu trabalho com ele, o Marcelo Schmidt Marcelinho tem um projeto também infantil Na qual eu já faço parte já há uns quatro anos Inclusive estiveram agora na Alemanha Na Áustria E outros países lá da Europa Levando a cultura gaúcha Levando para todos os rincões Então a gente ficou bem feliz com o trabalho que tem levado Se Deus quiser, nós poderíamos também um dia Levar a nossa cultura E se espraiando para todos Depois que o nosso programa for ao ar, preparem-se Porque lá fora eles podem entrar em contato com vocês Para levar esse show Estamos esperando a convite Não, com certeza E nós ficamos muito felizes com isso Porque a nossa cultura sendo espalhada pelo mundo inteiro Que a TV tradição faz Que a cultura gaúcha para todo mundo ver E nós temos uma audiência muito boa lá fora Quando eu falo lá fora, é fora do Brasil mesmo Aquela gaúchada que está lá Liga a TV tradição e chora na frente do seu notebook Na frente da sua tela Recordando os amigos tradicionais Não, mas esse trabalho de vocês maravilhoso aí E tudo mais Vamos ouvir o que é agora, Aaron? Eu acho que já estamos indo para o final do programa, né? Acho que a saideira pode ser a canção chamada Vamos Embora Que é uma canção que resume um pouquinho De tudo que a gente está fazendo nesse CD E deixa um recado positivo aí Para os tradicionalistas que estão nos acompanhando, né? Que acompanham aí a voz da tradição E é uma canção que encerra o nosso CD O CD que tem 18 canções Logicamente é muito pequeno assim Aliás, o espaço é grande Mas é bom prosear também, né? Então a gente não tem como fazer as 18 canções, né? E o espetáculo também, né? É em torno de 30, 40 minutos, né? Como a gente trabalha com crianças Não pode ser muito longo Para manter a atenção Então, são 18 canções, como eu te falei Tem vários temas aí Que podem ser feitos pelas professoras Durante o ano letivo, né? Datas comemorativas O dia da criança também está incluído Me parece que falaram que me esqueceram do telefone, tio Dá uma anotadinha no telefone O pessoal da casa não anotou? Dá tempo de pegar uma canetinha Vamos lá de novo? Antes de eu ter o telefone Pois não Eu não tenho como levar o show para a minha cidade Sim Mas eu sou diretor de escolas E eu quero passar essa minha escola Tem como enviar só esse trabalho aqui? Tem também É só nos fazer o contato lá Que vocês enviam no CD Com o Cunhice em Carte e tudo mais No Facebook Tem, tem, tem Então deixa o telefone novamente Aventuras da Terra Gaúcha O Facebook, né? A nossa página Visite, curta Compartilhe com os amigos E quem quiser falar diretamente com a gente Para contratar É o 0519-997 0519-692410 Que maravilha Decorou? Ah, as cria Então tá beleza Antes que tu cante o Açaíder Vamos embora, é isso? Isso Eu quero agradecer A cada um de vocês Por nos dar essa oportunidade De levar ao nosso telespectador Esse belo trabalho que vocês criaram Ficamos felizes E poder mostrar ao mundo O que é feito Aqui no Rio Grande do Sul Essa bela ideia Que vocês tiveram Parabéns Maninho Pinheiro Parabéns A vocês que fazem parte desse grupo Sucesso a todos vocês Eu quero agradecer A sua companhia Que participou da nossa Roda de Mate No programa de hoje E dizer aos senhores Que na próxima segunda-feira Vou trazer para os senhores Mais uma grande entrevista Mais um grande talento Da cultura gaúcha Até segunda-feira que vem Gaúchas e gaúchos De essência alma pura Encerramos agora Com mais uma música Aventuras da Terra Gaúcha Vamos embora Muito obrigado Elomir Pela voz da tradição Fica todo nosso carinho Todo nosso coração É as aventuras da Terra Gaúcha Sempre com a cuia na mão Vamos embora Vamos embora Já contamos nossa história Já contamos nossa história Conhecemos nossa terra E os valores que ela tem Nosso povo, nossas lendas Você aprendeu também Nossa terra é abençoada Águas, campos, céu azul Vamos todos festejar O irmão do grande é nosso Vamos embora Vamos embora Vamos embora Já contamos nossa história Vamos embora Vamos embora Já contamos nossa história Vamos embora Vamos embora Já contamos nossa história Vamos embora Mais uma gostinha, Gaiteiro Vamos, Tiago Viva as aventuras da terra gaúcha Maninho Pinheiro, Erlon Pericles E Pinho Pires Vamos embora de novo então Vamos embora, vamos embora Já contamos nossa história 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 Conhecemos nossa terra E os valores que ela tem Nosso povo, nossas lendas Você aprendeu também Nossa terra é abençoada Águas canto, céu azul Vamos todos festejar Viva o Rio Grande do Sul Vamos embora, vamos embora Já contamos nossa história 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 Muito obrigado Bom, vamos recolher Até a próxima Obrigada